Música Vamos aqui agora na Superbike com a nova categoria feminina exclusiva para mulheres uma iniciativa do nosso campeonato em trazer as mulheres da rua para as pistas tivemos uma resposta excepcional estamos com um grid grande 19 pilotos que estão andando muito bem acelerando forte mostrando a competência da mulher para amanhã teremos essa prova exclusiva uma novidade não só no Brasil mas como no mundo inteiro eu tenho certeza que será uma prova bastante disputada mostrando as habilidades das pilotos do Brasil conto com a participação de mais pilotos nas próximas etapas e aproveitem porque vai ser uma prova sensacional com certeza como foi? bem legal comecei a pegar o traçado aí acabou deu um rabo de olho no fim até olho assim eu vou ultrapassar mais vou deixar lá perto vou me voltar vou ter uma coisa eu estava três voltas já atrás esperando a hora eu quase passei em uma curva eu falei não é muita muita vontade de passar lá na curva eu falei a cabralda ela andando lá na boa então eu falei eu vou ultrapassar aqui eu falei não é muito cara e aí o que você achou? a pista? você é tornada aqui? não, primeira vez é bem emocionante eu nunca andei em um autódromo eu lembro bem emocionante estou empolgada para a corrida? estou estou muito ansiosa fantástica eu amei né marinheiros de primeira viagem já tinha andado? não primeira vez? é o que é a expectativa para a corrida? só diversão sem competição isso aí estou muito feliz estou realizada cada volta é uma super liberação fala aí qual a diferença de andar num guito só de menino? é uma experiência muito legal nunca tive essa oportunidade estou gostando muito é bem divertido elas vão dar trabalho ou vocês vão garantir? não sei hein vai que elas tem alguma coisa aí planejada né mas não sei o que? porque eu amo é uma empresa não sei o que ela é